Alguns integrantes do movimento derrubaram as grades laterais do Congresso Nacional e avançaram em direção ao prédio. Segundo a PM, 30 policiais foram feridos, sendo 8 com gravidade. O MST, por sua vez, disse que o confronto deixou 12 manifestantes feridos. Depois do protesto, o grupo retornou ao ginásio Nilson Nelson, onde está concentrado. O movimento pretende levar ao governo federal uma lista de reivindicações sobre políticas de reforma agrária. Segundo a PM, 400 policiais estavam envolvidos no acompanhamento da manifestação. O movimento de Sem Terra, eu tenho a opinião de que ele sempre deve ser muito bem recebido pelo governo. Basta ver a atitude que eles desenvolveram durante toda a sua manifestação. É uma manifestação que vem com tranquilidade, que vem com proposições, que vem com reivindicações. Não aceita mascarado, ninguém bota pano na cara durante a manifestação. Se tiver enfrentamento, as pessoas vão estar visíveis. Então, acho que isso é uma atitude muito correta, muito boa do movimento do Sem Terra. Então, acho que tem que ser bem recebido, bem recebido pela presidente, bem recebido pelo Congresso Nacional. A despeite dos seus questionamentos sobre o Congresso Nacional, da sua formação em relação ao Congresso Nacional. Mas eles sabem que aqui dentro do Congresso Nacional também existe um conjunto grande de deputados e senadores que apoia o movimento do Sem Terra, que apoia a luta pela reforma agrária no Brasil. A Câmara dos...